Salve salve moçada, muito obrigado para você estar junto com a gente aqui na Coluna Drone Muito obrigado pela sua presença aqui, por fazer parte aqui do nosso canal Você que ainda não conhece a Coluna Drone, você que ainda não é inscrito Se inscreva agora aqui na Coluna Drone Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês Eu lembro você também, se você quer comprar o seu drone, se você quer fazer a manutenção com orçamento sem custo Aqui, Drone Livre, no link aqui embaixo, na descrição tem o telefone para você ligar Ligando lá, fala que você viu aqui pela Coluna Drone para você fazer a manutenção do seu drone Então para você que quer comprar um drone novo usado, esses drones DJI, esses drones tops Liga lá na Drone Livre que vale muito a pena Moçada, no vídeo de hoje então, estou aqui trazendo a segunda parte do vídeo desse dronezinho aqui Que fez bastante sucesso, moçada, realmente eu fiquei muito admirado pela qualidade de voo aqui do nosso Teng Mini O KF609 Quem mandou esse drone aqui para a gente foi a Banggood, a nossa parceira lá na China Muito obrigado por a Banggood ter mandado para a gente, tá bom? O link desse produto para você também comprar Pessoal, o preço está sensacional Eu confirmo, está muito bom mesmo Mesmo com esse negócio de dólar alto, pessoal Vale muito a pena para você que está querendo comprar o seu primeiro drone Então para você comprar até em quantidade Para você, de repente, ou revender Ou então para você dar de presente para a molecada Olha que dica fantástica Esse drone aqui, bacanudo, tá ok? Então eu deixo aqui para vocês o link Você clica aqui nesse link É o link oficial aqui na coluna Drone, tá certo? Ele está vindo direto sem demora, tá certo? Demorou mais ou menos uns 20, 28 dias Aproximadamente alguma coisa assim, tá bom? Não fui taxado no recebimento desse drone aqui no país, tá bom? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês Já fiz o review Aliás, eu faço até Eu convido vocês, se você não viu o review desse drone Vale a pena você ver em detalhes essa maquininha aqui Porque hoje nós vamos apenas mostrar para vocês Um pouco da qualidade do voo dele, tá? Que foi um ponto forte, na minha opinião Além de ser bonitinho Além de ser bem feitinho, né? Pelo preço dele, tá? Deixando bem claro, pelo preço dele Eu gostei bastante, pessoal Muito de verdade Do voo desse droninho Para você que quer comprar um drone Ou então você quer o seu primeiro drone E fica com medo porque tem que pilotar, não sei o que Pessoal, ó Zero dificuldade com isso aqui, tá certo? Com essa maquininha aqui Por quê? Porque ele tem altitude hold Eu já expliquei, se você não sabe Eu expliquei lá no vídeo anterior, tá? Dá uma assistida lá que você vai gostar bastante, tá? Olha moçada, realmente Em relação De todos os drones Vocês podem observar aqui, pessoal Que na coluna drone A quantidade enorme de drones Que já passaram aqui No nosso canal E que ainda virão, né? Mas a quantidade de drones Que a gente recebe aqui E que eu já fiz review Pessoal, sinceramente Esse aqui Esse Tang Mini Que é uma cópia Um clone Do DJI Mavic Mini Sinceramente, pessoal Foi um dos melhores Que eu já voei Ele é muito estável Ele não tem GPS Mas ele é extremamente estável Porque ele tem optical flow Também expliquei o que é isso Vale a pena você assistir o vídeo anterior Vou deixar aqui nos cards Aqui em cima Então No link Mas é só você escrever lá Na busca Tang Mini Então a qualidade Para você que quer aprender A voar drone Você quer pegar ali A gente diz na aviação Pé e mão Mas aqui é nos dedos Você quer aprender A voar drone Essa aqui É a tua máquina O seu droninho Bem legal Pelo preço dele Pessoal Até hoje Realmente Eu não peguei Um outro drone Tão bom assim Em qualidade de voo Que é o Tang Mini Tá bom? Facílimo de voar Bom Eu vou deixar então Algumas imagens Para vocês Vendo aí Ele voando A decolagem Etc E depois Eu vou traçar aqui Alguns comentários Sobre a qualidade Da câmera Sim Ele tem câmera Tem duas camerazinhas Aqui Que você pode Intercambiar durante o voo Vocês vão ver E aí a gente vai conversar Um pouquinho sobre ela Tá bom? Mas fica aí com o vídeo Do voo Aqui do Tang Mini O KF609 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 Vamos lá. 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 Até hoje, realmente, eu não peguei um outro com a qualidade tão boa, tá certo? Uma outra coisa que eu achei também muito interessante, pessoal, é a questão do optical flow dele, né? Eu já mostrei um pedacinho lá, eu colocando a mão embaixo assim, pra mostrar que efetivamente o optical flow, ele existe mesmo, ele funciona de verdade e não é questão assim, vocês viram que ele saiu assim, voando assim, não é porque é questão de eu colocar a mão embaixo e atrapalhar o fluxo das hélices. Não tem nada a ver isso aí, tá? Tá, pessoal? É, porque é o seguinte, porque é o seguinte, quando você vê aqui na caixa, ele fala que ele faz vídeos em 4K e demonstra isso como se fosse uma virtude muito grande. Pessoal, pessoal, é como eu falei no outro vídeo, ele pode até fazer 4K, né? No tamanho, né? Na dimensão da imagem, mas a qualidade, realmente, a qualidade das imagens que é produzida aqui, que eu vou deixar aqui pra vocês assistirem, realmente é muito assim, digamos, tá exatamente na média de todos os outros demais drones que a gente mostra aqui no canal, né? Então, ou seja, aquele 4K que a gente tá esperando de um Mavic Mini, por exemplo, óbvio que não vai aparecer, você não vai ver, porque esse dronezinho aqui, ele não tem gimbal mecânico, tá certo? Aliás, essa caminazinha, ela é fixa no drone, como eu mostrei no outro vídeo, tá certo? Então, se você estiver esperando qualidades maravilhosas de um drone, então, você vai ter que realmente investir aí, a partir aí de 3 mil reais, 2 a 3 mil reais aí, num FIM X8, 4, 5 mil reais num Mavic Mini, que é o oficial, original dele, né? Mas pra essa maquininha aqui, pessoal, realmente é mais pra você curtir o voo dele, porque realmente é muito bom, tá certo? Mas a qualidade das imagens, como vocês estão vendo aí, eu coloquei inclusive até umas fotos, assim, que eu tirei aqui até do computador, um negócio assim, apenas pra vocês verem que realmente são imagens, assim, bem padrão pra essa classe de drone aqui, que são drones de brinquedo, tá certo? Se você quiser imagens melhores, imagens Full HD, 4K, 200 mil megabits por segundo, aí você vai ter que desembolsar esse valor aí, tá certo? Beleza? Então, pessoal, eu queria apenas mostrar pra vocês aqui um pouco aqui do nosso glorioso voo do Teng Mini, tá? Aprovadíssimo, gostei muito, lembro vocês, o link desse droninho está aqui na descrição, tá certo? Clique aqui, é o link oficial da coluna drone, e você vai ter aí um preço muito bacana pra você adquirir o seu novinho em folha na caixa, pra você se divertir bastante, você com a sua família, com os teus filhos, você com os teus amigos, ou então pra você mesmo, tá certo? Então, aí eu quero fazer um agradecimento também ao pessoal lá, o pessoal da ETEC, de Itaquera, né, que gentilmente sempre me ajuda lá, porque eu sempre fico ali perto, né, e sempre estão ali fazendo o seu trabalho, muito obrigado aí, pessoal, Marquinhos, todo mundo aí, gente finíssima aí, funcionários da segurança da ETEC Itaquera, eu agradeço de verdade aí pela cooperação de todos vocês, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui, se você curte drones, gosta do assunto, se inscreva agora aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, e a gente se vê, claro, no próximo vídeo.